Um buraco negro de dimensões monstruosas foi encontrado em nosso quintal cósmico, após uma equipe de astrônomos liderada pela Universidade do Alabama-Hanstleville consultar o Gaia Release 3, o DR3. Os astrônomos descreveram um buraco negro grande, relativamente próximo à Terra. Esses gigantes gravitacionais estão entre os objetos mais impressionantes e misteriosos do universo conhecido, mas, ao contrário de todo o mistério que envolve a sua existência, eles possuem uma formação bastante compreensível. Um buraco negro se forma quando estrelas massivas sofrem colapso gravitacional no final de sua vida, perdendo suas camadas externas em uma enorme explosão cósmica. Esse processo é conhecido como supernova. Após o ocorrido, o remanescente estelar se torna tão denso que a curvatura do espaço-tempo se torna infinita em sua vizinhança. Nesse caso, a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua superfície. Por esse motivo, os buracos negros são basicamente impossíveis de serem observados usando telescópios óticos convencionais, já que esses aparelhos estudam objetos na luz visível. Para que os buracos negros possam ser descobertos, os astrônomos costumam observar efeitos em objetos estelares que estão na sua vizinhança, ou então procuram por comprimentos de onda não visíveis. O artigo que apresenta o novo buraco negro foi publicado online e, no momento, está sendo revisado pelo Astrophysical Journal. Entretanto, a comunidade científica já está bastante animada com a descoberta. Afinal de contas, devido a sua massa e proximidade relativa com a Terra, essa recente descoberta oferece muitas oportunidades para os astrofísicos, já que esse monstruoso buraco negro de aproximadamente 12 vezes a massa do nosso Sol está localizado a cerca de 1.550 anos-luz da Terra. Sabemos que os supermassivos buracos negros que normalmente são encontrados no centro de galáxias massivas desempenham um papel vital para a formação e desenvolvimento da galáxia, mas estão muito longes. Por exemplo, o Sagittário A Estrela, que é o buraco negro supermassivo que habita o centro de nossa galáxia, está a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra. Então, essa é uma oportunidade única para o estudo das leis da física sobre as condições mais extremas. Segundo a doutora Sukane Chakabari, em um comunicado de imprensa da Universidade do Alabama, ainda não está claro como esses buracos negros não interativos afetam a dinâmica galáctica na Via Láctea. Contudo, se eles são numerosos, eles podem afetar a formação de nossa galáxia e sua dinâmica interna. Por esse motivo, a equipe procura por objetos companheiros de grandes massas, mas cujo brilho pode ser atribuído a uma única estrela visível. Dessa forma, existe uma boa chance de conseguir mapeá-los. Devido ao buraco negro descoberto não ser interativo para encontrá-lo, a doutora Chakabari e sua equipe precisaram analisar dados do Gaia DR-3, que incluíram informações sobre quase 200 mil estrelas binárias observadas pelo Observatório Gaia da Agência Espacial Europeia. Durante o estudo, foram consultadas fontes de interesse por meio de medições espectrográficas de outros telescópios, como o APF no Observatório Lick, o Telescópio Gigante de Magalhães e o Observatório WM Keck, no Havaí. Todas as medições mostraram uma estrela da sequência principal, sujeita a uma poderosa força gravitacional. A doutora Sukanya explicou que descobriram o buraco negro porque a sua atração estava interagindo com essa estrela próxima, semelhante ao nosso próprio Sol. A dificuldade em notar sua presença se deu pelo fato de que os buracos negros interativos são normalmente mais fáceis de serem observados na luz visível, porque estão em ópticas mais estreitas e puxam o material de seus companheiros estelares. Esse material estelar atraído forma um disco de acreção ao seu redor, que acaba o destacando. Já os buracos negros não interativos possuem ópticas mais largas e não formam esses discos visíveis. É um buraco negro que não emite nenhuma radiação de alta energia. Isso porque não está interagindo com seu ambiente, como no caso em que uma estrela está alimentando um buraco negro com matéria. Segundo estimativas atuais, existe a possibilidade de haver um milhão de estrelas visíveis em nossa galáxia que possui como companheiros buracos negros massivos. A equipe que fez essa detecção desenvolveu uma técnica que pode levar à descoberta de muitos outros buracos negros não interativos de forma mais prática, o que se caracteriza como um grande avanço para a astronomia. Então esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Meu muito obrigada aos meus apoiadores pela contribuição e pelo carinho. Desejo a todos um ótimo fim de semana e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!